Olá, gente. Bom, esse vídeo é para explicar um pouco mais sobre as regras do contraponto modal, certo? Então, se você está estudando contraponto modal, mas ainda não entendeu direitinho como é que se processa, por exemplo, a primeira espécie, que é o que a gente vai mostrar aqui, esse vídeo é para isso, certo? De modo geral, a gente pode falar o seguinte, que o contraponto modal, ele, obviamente, se desenvolve lá no Renascimento, Idade Média e tal, geralmente a gente estuda o contraponto do Renascimento, principalmente nas características de Palestrina, certo? Só que a forma de estudar pode variar bastante, certo? Então, nós temos, por exemplo, o estudo do contraponto estrito, né? Que é quando as regras, elas são mais rígidas, tá? Isso, obviamente, tentando buscar um maior controle das linhas melódicas, tá? Mas também temos o contraponto estudado ali, um pouco mais livre, né? Onde as regras são um pouco mais flexibilizadas, se acrescenta algumas exceções, por exemplo, e aí você tem algumas mudanças em relações. Bom, além disso, também existe a metodologia de estudo do contraponto, tá? Então, uma das metodologias mais utilizadas no mundo, e há muito tempo, né? São as espécies, né? As cinco espécies do contraponto modal. Esse é o nosso caminho inicial para aprendermos o contraponto modal. Então, a primeira espécie, a segunda espécie, a terceira espécie e a quarta espécie são meio que preparações para que o aluno possa chegar na quinta espécie e entender vários aspectos que na quinta espécie é possível ou não é possível fazer, certo? Então, as quatro espécies iniciais são preparações para a quinta espécie, que é onde eu, particularmente, chamo que é realmente, de fato, o contraponto, certo? Ou seja, é onde há a liberdade de construção de linha melódica suficiente para eu, particularmente, considerar que ali, sim, é a partir dali que o aluno está realmente construindo contrapontos. Na primeira espécie, na segunda, terceira e na quarta, ele está construindo, vamos dizer assim, exercícios de práticas específicas seja de regras, seja de questões estilísticas, seja de questões de percepção, enfim, mas ele está ali meio praticando, compreendendo, iniciando a compreensão para poder chegar na quinta espécie, tá? Então, existe esse estudo. Mas também existem outras metodologias, né? Algumas metodologias que já chegam, por exemplo, na quinta espécie já de início, né? Não utiliza as espécies especificamente, mas já vai para o contraponto, tá? Além disso, existem, basicamente, também duas abordagens ao longo desse processo que seria uma abordagem mais composicional, que é bastante comum, né? Ou seja, você vai aprender, realmente, a fazer as linhas melódicas, modais, no contraponto, a duas vozes, a três vozes, a quatro vozes, enfim, imitativos e tudo mais. Mas também existe aquela abordagem mais analítica, ou seja, ao invés de eu aprender a construir a linha melódica, eu vou pegar contrapontos já existentes e vou observar, analisar, entender, né? Entender todos os aspectos relativos à construção, mas sem necessariamente construir. Claro que nós temos também a possibilidade de juntar essas duas abordagens, né? Ter uma abordagem composicional analítica, onde você, ao mesmo tempo que aprende a escrever, você aprende a analisar as linhas melódicas e, obviamente, que uma coisa vai ajudar a outra, né? Vai apoiar a outra, tá certo? Bom, eu queria mostrar agora para vocês dois cantos firmes que nós vamos utilizar como base para a construção do nosso contraponto de primeira espécie, tá? E é lá na partitura que eu vou explicar melhor para vocês algumas regras ou quais são os princípios de construção do contraponto, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, só um minutinho. Bom, então, o que nós temos aqui, certo? Nós temos, então, obviamente, duas melodias, né? O canto dos firmes, né? Costuma ser dado em exercícios de contraponto, certo? E ele, basicamente, é uma melodia em semibreves, né? Melodia em semibreves, tá? Aqui, por exemplo, a melodia está na voz inferior, certo? E aqui o canto dos firmes está na voz superior, certo? E aí a gente já começa, então, a estudar algumas coisas aqui, utilizando, então, nesse caso, a abordagem analítica para compreender alguns aspectos e já ir explicando para vocês algumas coisas importantes na hora de construir o contraponto, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, uma das coisas muito importantes na hora de olhar o contraponto é, obviamente, encontrar qual o modo, né? Então, por exemplo, aqui o modo está... O canto dos firmes está começando a notar lá, né? E, no caso, a armadura que nós temos aqui tem um Fá sustenido, né? Um Fá sustenido aqui, ou seja, se formos comparar com a armadura tonal, né? Nós teremos, então, o tom de Sol maior, né? O tom de Sol maior, certo? Pensando, obviamente, nas tonalidades maiores, que podia ser Mi menor também, enfim. Então, Sol maior, tranquilo. E, obviamente, o meu canto dos firmes aqui, ó. Está começando na nota lá, que em relação à tonalidade da armadura, né? Fazendo essa analogia, né? Do modal com o tonal. Fazendo essa analogia, eu percebo que a nota lá seria mais ou menos o segundo grau, né? Da tonalidade de Sol maior. O segundo grau da tonalidade de Sol maior, certo? E aí, obviamente, para quem está estudando, né? Contraponto, sabe que os modos são representados numa ordem específica e essa ordem vai justamente também coincidir com o grau, né? De uma armadura específica. Então, o modo do segundo grau, no caso, é o modo dórico, né? Então, na ordem, nós temos jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lóquio, né? Então, é nessa ordem. E, obviamente, nessa ordem, também representam os graus fazendo essa analogia da tonalidade maior que a armadura representa, né? Então, começando em lá, neste caso, né? Como temos Fá sustenido, neste caso, nós estamos no modo dórico, tá? Claro que existem outras formas de a gente observar isso, né? Por exemplo, seria eu fazer a comparação, né? Entre esse Lá, né? Que tem o Fá sustenido, por exemplo, com o Lá menor, certo? Então, há também essa possibilidade de encontrarmos através das diferenças entre as escalas maiores e menores em relação aos modos, né? Que também podem ser chamados de modos maiores e modos menores, tá? Então, existem várias abordagens para a gente perceber ou encontrar a transposição de um modo, né? Qual é o modo dentro de uma armadura, etc, tá? Então, neste caso, eu estou utilizando a sequência dos modos correlacionados com os graus, tá? Então, é uma abordagem. Então, neste caso, o modo dórico, tá? E o modo dórico, então, começando a nota Lá, né? O modo dórico, a gente já começa a perceber o seguinte. Lá dórico, onde a nota Lá seria a finale desse modo, né? A finale. E no canto os firmos, obviamente, nós sempre começaremos pela finale e terminaremos também na finale, tá? Então, a finalização aqui, ó, é na nota Lá também, certo? Muito importante. Além disso, a gente observa que a nota mais grave aqui é esse Fá sustenido, né? Já a segunda nota aqui já é a nota mais grave, ok? E a nota mais aguda tá aqui, ó, tá aqui no Ré, né? Neste Rézinho aqui, certo? Sendo a nota mais aguda, né? E, obviamente, nós só temos uma nota mais aguda, né? E isso quer dizer o quê? Que este Ré é justamente o ponto culminante do meu canto os firmos, tá? O meu canto os firmos tá aqui, mais ou menos, ao meio, né? Do meu canto os firmos, tá? Temos também uma outra coisa interessante que é a presença desse Sol sustenido, né? A gente tem que voltar um pouquinho, a gente vai ver que a escala, né? Esse modo aqui, o modo dórico em Lá, né? Na verdade, tem a nota Sol, né? A nota Sol natural, tá? Inclusive, tá aqui, tá aqui, se repetem algumas vezes e tal. Entretanto, aqui ao final, né? Aparece o Sol sustenido, né? Por quê? Porque esse Sol sustenido, em relação ao Lá, se configura a sensível, né? Ou seja, o que é a sensível? A sensível é sempre quando o sétimo grau, né? Quer dizer, se você pensa na finale, nesse caso, o sétimo grau, se a finale tá em Lá, o sétimo grau é Sol. A sensível vai ser sempre quando o sétimo grau estiver na aproximação, na distância de meio tom para com a finale, ou a tônica, né? Porque, nesse caso, o conceito serve tanto para a finale quanto para a tonalidade, né? Na música tonal. Então, a minha sensível é isso, né? É isso. Agora, e o Sol, né? O Sol tá na distância de um tom na nota Lá, né? Então, não pode ser chamado de sensível. Sensível é sempre meio tom. Então, nesse caso, é chamado de quê? Nesse caso, é chamado de subtônica, né? Então, este Sol aqui, tá? Este Sol e este Sol são subtônicas, né? Nesse caso, subsensível, entre aspas, né? Eu tô importando lá a nomenclatura tonal, porque, geralmente, a gente conhece mais as nomenclaturas tonais, né? Então, é basicamente isso, né? Nesse caso, é o sétimo grau do meu modo dórico normal. E aqui seria como se fosse a sensível desse modo dórico, né? Obviamente que também existem outras abordagens pra gente estudar esse aspecto, né? De aparecer aqui o Sol sustenido, né? Que é uma aproximação cromática do Lá, tá? Que, obviamente, confere a esse Lá um reforço, né? De aproximação a partir do Sol sustenido, tá? Sendo que a alteração do sétimo grau nos modos não pode ocorrer em todos os modos, ok? A alteração do sétimo grau não pode ocorrer em todos os modos. Vai acontecer em quais modos? Vai acontecer no modo dórico, né? A gente tá vendo aqui, certo? O modo dórico, tá? Vai acontecer também no modo mixolídio, tá? Mixolídio. E pode acontecer também no modo eólio, tá? E somente nesses três modos. A alteração do sétimo grau, né? E também essa alteração é sempre ascendente, nunca descendente, tá? Então essa alteração é sempre ascendente, ou seja, vai se colocar um sustenido ou a D-PND, né? Vai colocar um D-Quadro, por exemplo, certo? Mas essa alteração, ela será sempre no sétimo grau, somente nesses três modos, dórico, mixolídio e eólio. E só poderá ocorrer, principalmente na primeira espécie e principalmente no canto firmes, no penúltimo compasso, na finalização do meu contraponto, certo? Beleza, então perfeito. Nós temos aqui o ponto luminante, tudo direitinho, etc. Tudo funcionando e tal. E aí a gente vai olhar pra melodia de baixo, né? Então veja, começa aqui na nota Mi. E tem a mesma armadura, está começando em outra nota, né? Logicamente também termina a nota Mi, porque é o meu cantos firmes, começa e termina na finale, né? E aí nós também olhando, olhamos que a nota Mi, neste caso, em relação à minha armadura, né? Pensando que essa armadura, no caso, é a armadura D, só maior, ou seja, novamente, a analogia com o sistema tonal, que é o que a gente conhece mais, né? Eu percebo que é o sexto grau, né? O Mi é o sexto grau da tonalidade Sol, né? Então o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Mi é o sexto grau da minha tonalidade de Sol, né? Fazendo essa correlação. E aí eu olho pra trás e penso, naquela ordem dos modos, qual é o sexto modo? Então vamos lá, geônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio e... É óleo, exatamente, é óleo. Então o de cima tá no modo dórico, o de baixo tá no modo é óleo, tá? O modo é óleo e, neste caso, o modo é óleo em Mi, ou seja, Mi é óleo. E aí começa na finale, termina na finale novamente, etc. E, claro, nós temos algumas coisas aqui que a gente vai explicar daqui a pouco, mas uma coisa que chama atenção, e aqui, obviamente, foi feito pra isso, né? É que a minha nota mais grave, no caso, é o Ré, mas a minha nota mais aguda, ela está repetida. Olha só. Tem a nota Si aqui, né? E também tem a nota Si aqui, né? Não há notas mais agudas do que Si Si, né? Então são dois Si. Isso quer dizer o quê? Quando você tem mais de uma nota mais aguda, né? Vamos dizer assim, quando não há uma única nota mais aguda, a gente percebe que o contraponto está sem ponto dominante, né? Então, nesse caso, o meu canto Si estaria com este erro, né? Porque é preciso ter um ponto dominante, neste caso, teria que ser uma nota mais aguda, durante a melodia toda, né? E aqui eu tenho duas. Como é que eu faço pra consertar? É muito fácil, né? Eu posso tanto tirar esse Si, quanto tirar esse Si, mas a minha sugestão vai ser tirar esse segundo Si aqui, porque esse primeiro está, vamos dizer assim, mais bonitinho, né? Então, eu vou tirar essa nota Si aqui, por exemplo, para a nota Fa, né? Seria um exemplo. Ah, mas aí eu gostei tanto daquele Si, eu não queria tirar o Si, e tal, o que eu faço? Bom, é um pouco mais complicado, obviamente, porque você teria que mexer aqui com um intervalo de salto, etc., mas, de repente, poderia colocar esse Sol aqui, né? E também, de certa forma, resolveria, né? Resolveria deixando aquele Si como o único ponto dominante, né? Fazer um grau conjunto aí, fazer Sol lá, Si, né? Depois um pequeno salto para o Sol e tal, e tudo direitinho, mas eu vou manter esse Si aqui, porque eu gostei mais do Si, e vou deixar esse Fa sustenido aqui, porque eu acho que convém, tá? Beleza. Bom, além disso, né? Em comparação com este Tantos Firmus, em relação a este outro Tantos Firmus, né? O que é que nós temos? Nós temos algumas diferenças importantes também. Por exemplo, aqui, né, a finalização é ascendente, né? Finalização ascendente. E sempre a finalização do Tantos Firmus e a finalização do Contraponto a duas espécies... Aliás, desculpa, a finalização com duas vozes, né? Que é o caso aqui, que eu vou colocar uma outra voz em cima ou no meu Contraponto de baixo, vou colocar uma voz inferior, né? A duas vozes, eu sempre... Atenção, sempre preciso terminar com grau conjunto, sempre. A finalização nunca terá salto, certo? A duas vozes, a finalização sempre será com grau conjunto, tá? Com exceção da quinta espécie, que depois, quando a gente chegar lá, eu explico, tem uma pequena exceçãozinha, mas se chegar lá, eu explico. Mas, no geral, é assim. Finaliza e finaliza, tá? Neste caso, finaliza ascendentemente. No caso de baixo, finaliza descendentemente, né? Fá, Mi, certo? E, obviamente, que eu não tenho, claro, como pôr esse Fá aí, pastenido, né? Então, ah, não, vou fazer uma aproximação com Mi, vou colocar um B quadro, um Fá, né? Vai ficar Fá natural, Mi e tal. Não, isso não se faz alteração no segundo grau, né? Não se faz alteração no segundo grau do modo, certo? A alteração é sempre no sétimo grau quando é sensível, tá? Neste caso, não é o caso, certo? Beleza? Bom, então, temos aqui o meu ponto culminante, o meu ponto culminante, tudo direitinho, perfeito. Então, vamos começar aqui com algumas regras básicas, né? Como começa o meu contraponto de primeira espécie, né? Então, lembrando, contraponto de primeira espécie é o contraponto uma nota contra uma. Ou seja, sempre que o canto firmes andar, né? Uma nota, o meu contraponto também vai andar, uma nota. Então, eles vão andar sempre juntos, né? Não haverá disparidade rítmica, tá? Então, uma nota contra uma. Então, eles sempre vão andar juntos. Como o meu canto firmes, né? É construído aí por semibreves, né? Então, o meu contraponto em primeira espécie vai ser também em semibreve. Então, como é que começa, como é que termina o meu contraponto de primeira espécie? Então, tem que ter uma semibreve. E essa semibreve, obviamente, pode estar tanto unísono, tá? Colocando aqui, ó. Pode estar unísono com o meu canto firmes, tá? Pode começar juntinho aí, da mesma nota, né? Lá e lá, certo? Beleza. Pode também estar oitava, né? Lá e lá, né? Oitavado. Ou pode começar numa quinta, certo? Pode começar também numa quinta, certo? Então, esse é o início do meu contraponto de primeira espécie. A primeira nota pode ser unísono, pode ser quinta, pode ser oitava. Agora, como termina, como termina o meu contraponto? Vou deixar essa quinta por enquanto. Daqui a pouco a gente decide o que fazer com ela. Mas, como termina, né? Obviamente que o último compasso, o último compasso, né? Pode ser unísono, do mesmo jeito que o início. Pode ser oitava, da mesma forma. E também pode ser quinta, então, da mesma maneira. Então, do jeito que inicia, pode terminar, né? Com os mesmos intervalos. Entretanto, uma coisa que, às vezes, é recorrente, essa pergunta, né? Tipo assim, ah, pessoal, mas se eu comecei unísono, eu tenho que terminar unísono? Se eu comecei em quinta, eu tenho que terminar em quinta? Se eu comecei em oitava, eu tenho que terminar em oitava? Não, certo? Não. Você não precisa, você não é obrigado a começar e terminar no mesmo intervalo. Eu posso começar unísono e terminar em quinta? Eu posso começar em oitava e terminar unísono? Eu posso começar em quinta e terminar em oitava? E assim por diante. O importante é que esses intervalos do início e do fim sejam unísono, quinta ou oitava, tá? Isso é que é importante, ok? Então, pode ser, né? Eu posso colocar isso dessa forma. Além disso, né? Esta nota de finalização precisa, né? Aí sim, precisa, é obrigada, né? Como eu já falei. Você é obrigado a fazer, a alcançar essa nota, a alcançar essa nota por grau conjunto. Lembra bem. Sempre, sempre por grau conjunto, tá? Então, você não poderia fazer a aproximação dessa nota por salto, tá? Ou por repetição de nota ou alguma coisa nesse tipo, sempre por grau conjunto. E, o mais importante também, grau conjunto e sempre por movimentação contrária ao do canto firmes, tá? Então, a gente já viu que o canto firmes aqui está ascendente, portanto, a minha aproximação para a nota do fim aí do meu contraponto tem que ser descendente. Descendente, exatamente. Tem que ser descendente. Então, neste caso aqui, né? Eu já sei que se eu quisesse terminar esse contraponto na nota mi, eu teria que fazer esta aproximação aqui, certo? Esta aproximação. Ou seja, ah, eu quero terminar numa quinta, professor, aqui. Dá? Então, vamos ver se dá mesmo, né? Quero terminar numa quinta. Então, eu tenho que fazer a aproximação por grau conjunto em movimento contrário ao do meu canto firmes. Nesse caso, o canto firmes é ascendente, só o lá. Então, eu teria que fazer a descendente, né? Fa mi, certo? Daí, a gente já percebe o seguinte, né? Que nem toda finalização é possível. Nem toda finalização é possível, tá? Por quê? Vamos lá. Uma das regras do meu contraponto em primeira espécie é que não deve haver dissonância, certo? No contraponto em primeira espécie não há dissonância, só há consonâncias que podem ser consonância perfeita ou consonância imperfeita, tá? Então, só um dos dois. Neste caso, o que está acontecendo aqui? Só o sustenido está no meu canto firmes e faz sustenido, está no meu contraponto. Então, lascou. Por quê? Porque eu tenho aí uma dissonância. Dissonância de sétima. Exatamente. Dissonância de sétima. Então, não é possível eu terminar esse contraponto de primeira espécie na quinta, porque eu não vou conseguir seguir as regras, né? Não vou conseguir seguir todas as regras. Ou eu vou ter dissonância. Ou eu vou inventar, fazer algum salto, não pode. Ou eu vou querer fazer um movimento que não é contrário ao do canto firmes. Então, eu vou cair em algum problema. Por isso que, neste caso, não é possível concluir o meu contraponto em quinta, né? Neste caso. Se aqui não tivesse essa finalização ascendente e fosse a finalização descendente, aí sim. Aí poderia, certo? Porque, veja, eu vou mudar aqui um pouquinho para vocês perceberem, tá? Então, imaginemos que o meu canto firmes estivesse terminando assim. Se lá, descendentemente, grau conjunto, tudo direitinho, bonitinho. Então, o meu contraponto poderia terminar o quê? Ascendente para o mi, né? Por quê? Porque agora, olha o intervalo que está sendo posto aí. Se ré, se ré é uma terça, está tranquilo, entendeu? Uma terça é consonância imperfeita, né? Então, nós temos aí uma consonância imperfeita, tanto cantos firmes como o contraponto está indo por grau conjunto para finalizar, né? A finalização está numa quinta, eles estão em movimento contrário, está tudo sapo, né? Ou seja, todas as regras mantidas. Mas, naquela configuração anterior, aí já não era possível. Portanto, se não é possível, eu tenho que optar em terminar, neste caso, em uníssono ou em oitava. Eu vou optar em terminar em oitava para ficar mais fácil da gente olhar aqui. Também por outro detalhe que eu posso explicar daqui a pouco, mas essa seria a minha opção, certo? Claro, você já deve estar curioso, a pessoa, beleza, mas conta logo o que é que você não terminou esse negócio aí no uníssono. Por que você não terminou no uníssono? Olha, eu não vou terminar em uníssono simplesmente porque é o seguinte, ó. Se eu terminar isso aqui em uníssono, eu vou entender que o meu contraponto está aqui numa região grave, né? Está numa região grave, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, de alguma forma, eu tenho que fazer essa aproximação com essa nota grave, né? Entretanto, o meu canto firmus, ó, ele está indo até o ré aqui, ó, certo? E está descendo por grau conjunto, ó, ré, dó, si, lá, sol. Isso aqui, para ocorrer um cruzamento de vozes, que é um outro problema no contraponto à primeira espécie, é muito fácil, né? É muito fácil. Ou aquela história de você ter várias consonâncias imperfeitas seguidas, né? Então, por isso que eu vou evitar esse tipo de coisa. Vou abrir um pouquinho mais, né? Para eu pensar na seguinte hipótese de um movimento contrário, ou seja, enquanto o meu canto firmus desce, né? Todos esses compassos aqui, ó, enquanto ele está descendo, todos esses compassos no meu canto firmus, né? O meu contraponto, ele pode subir, né? Ele pode subir porque ele vai terminar lá em riba, né? Então, eu posso construir aqui um elemento, ainda, obviamente, não pensei em nota nenhuma, tá? Mas, seria possível, seria possível ele ir, né, subindo aqui, ou seja, ter aí, de alguma forma, algum movimento contrário. Então, isso também parte, né? Essa escolha parte da análise, né? Então, é algo que você vai olhar de forma macro e dizer, bom, o meu canto firmus aqui, ó, daqui até aqui, se mantém mais ou menos inalterado, né? Quer dizer, pouquinhas notas para cima, pouquinhas para baixo, né? Não mudou muita coisa, ele está sempre ali rondando o sol, rondando lá, né? Depois, ele alcança aqui o ponto combinante, né? E daí, desce, né? Então, obviamente, que eu posso pensar de forma complementar, né? Ou seja, daqui até aqui, o meu contraponto pode ter um pouco mais de salto, um pouco mais de liberdade, né? E aí, daqui para cá, eu posso tentar fazer algo mais ascendente para fazer aí um, né, como o nome diz, um contraponto, né? Ou seja, um movimento contrário, né? Fazer uma coisa diferente, né? Para não ficar tudo indo para o mesmo lugar, tá certo? Então, é basicamente isto, tá? Bom, vamos aqui às características melódicas do meu canto firmus, que vão se repetir também no meu contraponto, tá? Principalmente, essa é a questão dos saltos, tá? Salto, gente, é sempre uma exceção, tá? Ou seja, você tem que buscar sempre que o seu contraponto tenha uma quantidade bem maior de graus conjuntos do que de saltos, tá? O salto pode acontecer? Obviamente que podem, né? Claro que podem, mas você precisa perceber que há mais graus conjuntos. Isso é mais importante, tá? E aí, o grau conjunto, para além do grau conjunto, o que eu posso fazer? Bom, de preferência, né, saltos mais curtos, tá? Então, assim, não vou fazer grau conjunto, vou fazer salto, beleza. Então, prefere o salto de terça, certo? Dá preferência para o salto de terça. Ah, mas aí tem alguma coisa aqui que eu não consigo fazer essa terça e tal. Então, faz um salto de quarta. Ah, mas a quarta também vai gerar alguma coisa quando vai para o salto de quinta, entendeu? Então, é sempre assim. Eu tenho que preferir os saltos menores primeiro, né? Só se na hora de fazer o salto menor eu perceber que não ficou legal, né? Por exemplo, neste caso aqui, ó, foi realizado esse salto de quinta, né? Ó, esse sol a terça e ré, por quê? Para se alcançar o ponto combinante, né? Esse salto de terça não sairia aqui, né? Do âmbito que estava acontecendo aqui. Não ia mudar muito, né? Não ia mudar muito. Então, optou-se, né, fazer esse salto de quinta para alcançar logo o ponto combinante e aí depois resolver tudo por grau conjunto, né? Percebe que se você olhar geral, praticamente só tem um salto, né? O resto de tudo é grau conjunto ou no máximo essa terça aqui que ocorre logo no início aí, né? É só uma terça, né? Bem pouco mesmo o intervalo. E depois tudo basicamente grau conjunto com exceção dessa quinta. E aí tem a regrinha dos saltos, né? Salto é assim. Salto a partir da quinta, né? Quinta, sexta, oitava, eles precisam ser preparados e compensados. E como é que faz isso? Por grau conjunto. É assim, ó. Meu salto aqui é ascendente, né? Sol, ré, salto ascendente, né? E aí o que é que eu tenho que fazer? Quando eu vou fazer um salto ascendente, né? Antes do salto, eu preciso fazer um grau conjunto descendente, né? Olha aí. Lá, sol, grau conjunto descendente. E depois do salto, isso aqui chama-se preparar o salto, né? Então, se eu vou fazer um salto ascendente, eu preparo primeiro com grau conjunto descendente. Então, eu desço o grau conjunto para depois eu saltar ascendente. Uma quinta, uma sexta, uma oitava, né? A gente já sabe que é preferível intervalos menores, né? Beleza. Isso é chamado preparação. Mas, depois do salto, eu também preciso caminhar um grau conjunto por movimento contrário. Então, saltei ascendente, né? Agora eu faço grau conjunto descendente para compensar o salto, tá? Então, salto de quinta, tá? Preparado e compensado, certo? Então, isso é importante. Já no caso aqui, por exemplo, eu vou usar aqui como exemplo. Olha, aqui nós temos outro salto de quinta, né? Olha aí. Outro salto de quinta, né? Perfeito. Aí, ó, preparou, ó, mi ré, preparou, né? Desceu o grau conjunto. Saltou a quinta, né? Saltou a quinta e depois compensou o salto, ó lá, sol, lá sol, né? Fez a compensação do salto. Perfeito. Exatamente isso mesmo, tá? E aí, a gente vê aqui um outro salto, né? E já aí, nesse caso, esse salto aqui já é um pouco diferente, né? Por quê? Porque é um salto de quarta, não é um salto de quinta, certo? Salto de quarta. E aí, assim, o que acontece com o salto de quarta? Salto de quarta, no caso, é a exceção. Ele é de exceção, mas é assim, é um meio termo, né? Porque o salto de terça, ele é considerado tão pequeno que você não precisa nem preparar nem compensar. Salto de terça, você faz à vontade sem preparar nem compensar. Não sei se tem algum aqui que eu pudesse mostrar, não tem. Mas salto de terça, não precisa preparar nem compensar. Já salto de quarta, que é o caso aqui, né? Salto de quarta é assim, ó. Ou você prepara, ou você resolve, né? Ou, né, no caso, compensa. Ou você prepara, ou você compensa. Ou você pode fazer os dois também, certo? Preparar e compensar, certo? Neste caso aqui, ó, eu tenho o salto de quarta. Antes do salto, eu tenho um grau conjunto descendente, preparando o salto. Então, eu já tenho uma preparação para o salto de quarta. E depois, eu tenho outro grau conjunto, né? Fazendo o quê? Compensando o salto. Então, neste caso aqui, eu tenho uma quarta tanto preparada quanto compensada. Ah, mas como é que seria diferente, professor? Poderia ser o seguinte, ó. Eu poderia preparar aqui o salto de quarta. Saltar a quarta. Aqui, ó. Saltei a quarta. E aí, ao invés de eu descer aqui desse si para esse lá, que é um grau conjunto ascendente, eu poderia, de repente, descer para esse sol, ó. Sol, né? Si e sol. Por quê? Salto e terça. Terça, não precisa fazer nada, né? E como essa quarta já foi preparada, como ela já foi preparada, então, ela não teria a obrigatoriedade de compensar, certo? Mas por que não foi feito isso? Você pode se perguntar, então, por que não foi feito isso, né? É porque, estilisticamente, fica melhor, né? Quando a gente tem um movimento melódico na mesma direção, né? Então, o que é um movimento melódico? É quando a melodia vai na mesma direção, que é esse caso aqui, ó. Então, deste reto a espaço temido aqui, é um movimento melódico, né? Vai na mesma direção. E o movimento melódico aqui seria desse si a esse fá, tá? E, neste caso, estilisticamente, é mais interessante manter esse salto aqui na região mais grave, né? Dessa estrutura aqui, do que o contrário, certo? Então, é só uma questão mesmo de preferência estilística, auditiva, enfim, o nome que você quiser dar, tá? Obviamente que eu também posso começar, né? O meu contraponto, né? Também seguindo ali, mais ou menos, as mesmas regras do meu contraponto aqui na voz superior, né? Neste caso, vai estar na voz inferior, e aí muda somente uma questão, que é o seguinte, na voz inferior, o meu contraponto precisa começar em uníssono, né? Aqui, ó, por exemplo, tá? Em uníssono. Ou em uníssono ou em oitava, tá? Em uníssono ou em oitava. Ou seja, eu não posso começar no intervalo de quinta, certo? Isso aqui é que é importante. Eu não posso começar aqui no intervalo de quinta, certo? A explicação, ela é muito simples, e, obviamente, a gente entenderia muito facilmente que é o seguinte, quando você tem uma situação como essa, né? Claro, as notas vão estar no mesmo ritmo, né? Tudo no mesmo ritmo. Quando você tem uma situação como essa, é muito fácil, né? De ouvir esse lá, não como contraponto, mas como a minha finale, né? Ou seja, observa esse início aqui, né? Se estivesse começando em quinta, e observa agora o que eu tinha colocado lá em cima, ó. Mas é o mesmo início. Exatamente o mesmo início. Então, por que que aqui eu sinto a minha finale no lá? E aqui eu não sentiria a minha finale no lá? Entendeu aí a questão? Sim, aqui eu sinto a minha finale no lá também, tá? E, obviamente, que aqui tem... Podem se explicar de diversas maneiras, mas eu vou dar uma explicação, assim, até simplória, né? De certa forma, que é assim. De modo geral, os nossos ouvidos, eles têm uma aderência mais fácil na nota mais grave, como as notas de apoio, né? Não as notas agudas. As notas agudas seriam como, como se fosse a melodia principal, apoiada ali pela nota mais grave, tá? Isso é, obviamente, que alguém pode dizer que tem reflexo na série harmônica, enfim. Pode-se chegar a várias questões, mas, para mim, eu creio que... Pode ser que tenha alguma coisa na série harmônica, mas eu acho que foi muito mais questão construída culturalmente, né? Provavelmente, tá? Não estou afirmando, mas pode ser aí que seja essa questão. Mas o ponto é que há mais aderência, né? Então, neste caso aqui, tanto essa quinta de cima, né? Essa quinta aqui desse contraponto, né? Quanto essa quinta de baixo, tá? Faria com que esse lá fosse ouvido como finale, né? E aí tem alguma coisa errada, porque se aqui a finale é lá e o modo é dórico, beleza? Mas aqui a finale não é lá. Era mi, né? Quer dizer, o modo é óleo. Então, eu colocar esse mi, lascou. Eu vou estar mudando a sonoridade do modo, tá? Então, por isso que esse mi, ele... Aliás, esse lá, ele não poderia estar no lá, né? Ele teria que estar no mi, que era para mostrar a finale, realmente. É esse mi, obviamente, ou aquele mi de cima, tá? Em uníssono ou oitava. No caso, eu vou preferir oitava aqui para iniciar o meu contraponto. E essa regra é também a mesma para a finalização. Ou seja, eu preciso finalizar aqui com oitava, né? Ou com o uníssono, certo? Oitava, uníssono é a mesma coisa. Posso começar em oitava e terminar o uníssono. Posso começar em uníssono e terminar o oitava, enfim. Certo? Sem problema algum, tá certo? Então, eu vou... Eu posso optar aí por aquele mi lá no início, o mi grave, vou explicar por quê. E posso optar por aquele mi agudo lá para terminar, para a gente fazer diferente, tá? Então, por que eu escolhi aqui o grave, né? Por que eu escolhi o grave? Porque, ó, se eu olhar para o meu canto firmes, ele está descendo, né? Está descendo logo aqui, certo? Se eu tivesse escolhido esse mi aqui, ó, O que ia acontecer? Eu seria obrigado a ter que descer também, né? Porque se eu subisse, ia cruzar a voz, entendeu? E aí eu teria que descer, mas, obviamente, que eu não poderia descer para esse ré, né? Por quê? E tem uma regra dizendo que eu não posso fazer movimentos de oitava ou uníssono ou quinta paralelas. Nesse caso, seria dois uníssonos paralelos, né? Uníssonos paralelos, tá? Essa é a principal, uma das principais regras do contraponto, é que você não pode fazer a mesma consonância perfeita seguida, a mesma consonância perfeita seguida. Uma quinta e uma quinta, né? Uma oitava, uma oitava, uníssono, uníssono. Nesse caso, uníssono, uníssono, tá? Então, eu seria obrigado a ter que saltar esse negócio já de cara aqui para muito grave, né? Sei lá, talvez aqui para esse sol, né? Ou para esse si, tá certo? E aí que entra a questão, né? Eu não iria gostar de fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui movimento direto, logo de cara aqui. Não é que vai deixar seu contraponto ruim, talvez esteja até dentro das regras, mas enfraquece, né? Enfraquece no cabinho. Então, eu prefiro começar aqui no mi, e aí até posso saltar aí sim, ascendentemente, para aquele si, sem problema nenhum. Por quê? Porque neste caso, agora, eu estou saltando por movimento contrário ao meu canto firmes, né? Olha para o meu canto firmes aqui descendo, olha que coisa linda. E aqui está subindo o salto, daria certinho. Fica interessante. Só que aí o que acontece, obviamente, que esse salto é um salto de quinta. E aí, professor, mas aí o salto de quinta não foi preparado e tal, tudo mais, está errado. Não. Neste caso, é uma exceção. Por quê? Porque está logo no início. Eu não tenho como preparar o salto, né? O salto acontece no primeiro compasso, velho. O que eu posso fazer? Não posso preparar. Mas eu preciso compensar. É obrigatório a compensação nesse caso, porque, obviamente, depois vem compassos aí, né? Então, eu posso compensar e devo, né? Preciso compensar. Então, no caso, a compensação aqui seria para a nota lá, grau conjunto de ascendente. E até daria certo, né? Porque eu tenho aqui um lá na voz superior, eu tenho um lá na voz inferior. É uma oitava, beleza? Só que toda a consonância perfeita tem que ser alcançada em movimento contrário. Movimento contrário, certo? Então, neste caso, até funcionaria por, né? Está em movimento contrário. Está subindo aqui, está descendo ali. Perfeito. Só que também tem uma indicação, né? Para a gente tentar evitar as consonâncias perfeitas, né? Ao longo do meu contraponto, né? Deixando apenas para o início e para o fim. E o uníssono, gente, não pode ser feito, tá? Somente no início e no fim, certo? O uníssono, ao longo do meu contraponto, não pode ser realizado em primeira espécie. Primeira espécie não pode uníssono, tá? Somente no final e no início, certo? Somente no final e no início, quando quiser. Também pode oitavo, enfim, certo? Bom, então vamos preencher aqui esse meu contraponto, né? De primeira espécie, certo? Lembrando, a distância, o âmbito, né? Que é a distância entre as notas, né? Entre as vozes, é no máximo uma décima, uma décima, tá? Então, já que aqui começou, foi para esse fá, eu vou já, né, de cara assumir essa minha décima aí. É, fazendo esse lá, tá? Movimento contrário, pulei para um lá ali, e aí já fiz um movimento contráriozinho, certo? Para ir iniciando, né? Isso é um salto de quarta, né? Seria bom, né, eu compensar e, desculpa, posso fazê-lo, né? Daria uma oitava aqui, mas é aquela história alcançada em movimento contrário, né? Uma subindo e descendo, não é o melhor intervalo, mas também não está proibido, tá? Pode, né? Eu posso aí, em nome aqui de uma questão estilística, porque, veja, aqui é décima, qual era a outra opção, outra possibilidade? Era o fá aqui, né? Por quê? Porque eu teria grau conjunto para o fá, eu tenho o fá aqui embaixo, ou seja, eu estou fazendo oitava, né? Só que por movimento contrário. Então, a outra opção seria esse fá, ou eu largar a mão de movimento contrário e fazer movimento direto, né? Neste caso aqui, por exemplo, este ré, né? O que é melhor, então, né? O que é melhor abrir mão, né? O que é melhor abrir mão? É um pouco relativo, né? Depende muito, mas aqui, para mim, particularmente, esse movimento contrário, ele vai soar mais interessante do que um movimento direto, tá? Então, o movimento contrário aqui já surte ali um efeito interessante, né? As duas vozes abrindo essa quinta para uma décima, né? Estava numa quinta, abriu para uma décima, né? Então, eu achei mais interessante no meu ouvido, assim, essa abertura, mesmo que depois vai cair aqui para oitava, né? Não tem problema, porque aí eu posso continuar aqui em movimento contrário, né? E sempre é preferível movimento contrário em qualquer espécie. É sempre preferível movimento contrário, se puder fazer, ou movimento oblíquo. No caso da primeira espécie, não há movimento oblíquo, né? Porque todos têm que andar juntos, então, não tem como fazer movimento oblíquo, tá? E atenção! Também na primeira espécie, no caso, o que a gente faz, né? Você não pode repetir nota, tá? Também não pode repetir nota. E aí, faz parte, obviamente, do contraponto mais restrito, né? Com as regras um pouco mais rígidas, tá certo? E aí, olha só. Fiz movimento contrário, né? Agora eu tenho um intervalo de sexta, né? Olha lá, faz o tenido, certo? Intervalo de sexta, tá? Posso manter ainda o intervalo de sexta aqui. Posso manter o intervalo de sexta, se eu quiser, né? Mas, talvez seja preferível mesmo, porque a outra opção seria ir para a oitava, né? Mas eu já fiz uma oitava lá atrás, né? Então, fica interessante fazer outra oitava, principalmente, porque é na mesma nota, né? Sol, sol, né? Foi feio isso, né? Então, ao invés de eu fazer isso, eu posso vir para cá, ou assumir que eu poderia saltar para cá, já que eu fiz um grau conjunto, né? Fiz o grau conjunto aqui, preparando o salto. Então, eu poderia saltar aqui desse postenido para o si, né? Ah, pessoal, mas e aí? Posso saltar para esse dó, né? De repente, aí, o ponto culminante, né? Chegar antes aí do meu contraponto e tal. Por esse pensamento, até poderia, né? Saltar para o dó, para já alcançar o ponto culminante aí, já, num compasso anterior em relação ao compasso do canto dos firmes, tá? Entretanto, neste caso, não é possível. Por quê? Porque eu estou saindo o fá sustenido, né? Isso quer dizer o quê? Ah, professor, mas não entendi. Por que está saindo o fá sustenido? O que é que tem? Ué, é porque fá sustenido para dó, fá sustenido para dó, qual é o intervalo? Dó natural. Fá sustenido para dó natural. Exatamente. Quinta de minuta, quinta de minuta, intervalo dissonante. Então, lembra, na primeira espécie não tem dissonância nem melódica, nem harmônica, tá? Nem melódica, nem harmônica. Na verdade, melodicamente também, qualquer espécie não vai aceitar movimentos, né? Saltos dissonantes, certo? Melódicamente, saltos, melodicamente, né? Obviamente, saltos dissonantes, não, tá? Por isso que, no caso, né, eu opto, né, particularmente, por ir para esse mi, porque eu já preparo ali a chegada do meu intervalo, neste caso aqui, do meu ponto dominante aqui do cantos irmãos, tá? Por quê? Porque eu vou aqui para esse fá. Né? Vou para esse fá. Então, ó, eu fiz aqui uma sexta, outra sexta, né? Então, duas consonâncias imperfeitas seguidas e sem problema, porque consonâncias imperfeitas podem ser até três consecutivas. Até três consecutivas. A mesma, claro, né? Então, aqui, sexta, sexta. Se tivesse uma sexta anteriormente, tranquilo. Se eu fizesse outra sexta, tranquilo também. Então, são duas sextas e agora eu mudei o intervalo para a terça. A terça também é consonância imperfeita, né? Consonância imperfeita. E aí, obviamente, que é super legal, porque você está utilizando ali as consonâncias imperfeitas com um pouco mais de presença, tá? E aí, claro, como eu quero agora fazer uma aproximação desse fascínio para aquele si que está ali, ó, né? Eu não posso descer muito mais, né? Porque se eu começar a descer demais, eu vou perder o contato, né? Com a minha finalização, que é aquele si, tá? E aí, ainda tenho que optar, ainda tenho que optar em tentar colocar aqui, se for o caso, um ponto culminante, né? Tenho que pensar nisso, tá? Já tenho que começar a pensar nisso. Então, o que eu poderia fazer aqui, né? Poderia subir para o sol, eu faria uma quinta aqui, ó, né? Faria uma quinta, ó, dó, sol. Então, antes eu fiz uma oitava, desculpa, uma oitava, né? Fiz uma oitava aqui, ó, tá? Tá aqui, essa oitava até bem aceitada, por quê? Bem aceita, por quê? Porque você tem aqui uma oitava, mas você não começou em oitava. Você começou numa quinta, né? Então, esse intervalo de oitava é a primeira vez que vai aparecer aqui, movimento contrário. Belezinha. E depois, não aparece oitava mais, né? Consonância imperfeita, imperfeita, imperfeita. E aqui vai aparecer uma quinta, ó, o sol. E essa quinta ainda é diferente daquela lá do início, né? Então, essas questões, elas são importantes para quando você está criando um contraponto à primeira espécie, porque elas vão denotar mais dinamismo, né? Por exemplo, se você faz o intervalo de quinta, depois faz o mesmo intervalo de quinta, três compassos depois, depois faz o intervalo de oitava, depois faz mais o mesmo intervalo de oitava, aí vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo o ouvido, porque sempre aquele mesmo intervalo vai voltar ali, vai começar a bater, assim, na memória, e aí não fica legal, tá? Não fica legal. Beleza, então, agora eu fui para esse si, né? E aí, claro, eu posso... Eu estou aqui em quinta, né? Estou aqui numa quinta, né? Estou aqui numa quinta, não preparei salto, né? Não preparei salto, então estou carente de salto aqui, né? Mas, mesmo não preparando saltos, né? Se possível fosse, eu poderia saltar aqui até uma quarta ascendente para depois compensar, mas para mim não vai ser proveitoso e nem é possível, porque se eu salto uma quarta para cá, deveria ser a nota dó, mas aí choca com essa nota si aqui, com dissonante, né? Então, não é possível fazer esse salto, né? E aí eu teria que optar, obviamente, por outras soluções, né? Outras soluções. A solução que me vem aqui no momento é colocar este si, né? Mesmo. Porque eu tenho uma oitava aqui, né? Vai ficar um pouco fraco, sim. Aqui, neste caso, sim, vai ficar fraco. Mas é para evitar de eu perder, né? Aquele si ali em cima. Por quê? Porque, primeiro, né? Eu tenho aqui uma oitava, então não poderia ser lá. Seria uma sétima, não dá certo. Então, poderia ser sol, né? Porque, embora fosse sexta, está repetindo nota. Repetir o sol, sol, não rola. Não poderia ser fá, porque seria outra quinta. Então, duas quintas, né? Quinta paralela, tá? Não rola. Não poderia ser mi, porque o mi, dois motivos. Eu estaria perdendo o meu contato lá com a felicidade. E também seria uma quarta, intervalo de quarta harmônica, que também é dissonante. E aí poderia ser ré, mas aí, tipo, putz, já estou soltando aqui uma quarta descendente. E aí só falta um compasso aqui para eu ter que conectar esse ré para aquele si. Então, fica um bocado chatinho, né? Fica complicado essa minha estrutura. E nessa configuração aqui, só me restou mais propriamente este si. Você pode pensar assim, não, mas e o ré lá em cima, né? Não pode, não? Até poderia, né? Só que assim, ó, se você olhar anteriormente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma nota sol soltando por esse ré, que é uma quinta. E a partir de quinta eu teria que ter preparado, teria que compensar. Não tenho como preparar aqui, porque o que tem antes é um fá, né? Fá sol, então o negócio já começa a não entrar, né? Não encaixar, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar, né? Ou eu posso deixar esse si aqui mesmo, né? Já resolve, né? Agora, enfraquecer um pouquinho, né? Porque eu tenho agora duas consonâncias perfeitas seguidas, né? Quinta e oitava, né? Mas é errado que eu sou? Não, não é errado, né? Mas estilisticamente não está legal, né? Fica ali meio capenga, né? Então, para melhorar, o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui no meu sol, né? Que é o meu cantos filmes. E ao invés de assumir essa quinta, eu poderia fazer outra terça, né? Outra terça. Então, terça aqui se refar e outra terça do mi, né? Outra terça. Por quê? Qual é a diferença? O que tem essa terça? Vai fazer alguma diferença? Vai. Por quê? Porque melodicamente, agora eu faço um grau conjunto descendente. Grau conjunto descendente. Percebeu aí, ó? Grau conjunto descendente, tá? E o que quer dizer grau conjunto descendente? Quer dizer que agora eu posso saltar. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Saltei uma quinta, né? Tranquilo, certo? Tranquilo. Saltei essa quinta porque preparei. Já agora eu vou compensar, né? E aí sim, tirei aquele intervalo de quinta que estava aqui, né? Intervalo de quinta, consonância perfeita. Coloquei uma consonância imperfeita. Mas fiz a minha consonância perfeita aqui, a oitava. Mas aí agora já não enfraqueceu tanto, né? Porque essa consonância perfeita que aparece aí, a oitava, ela está antecedida aí por uma consonância imperfeita, né? Imperfeita. Só que, obviamente, que quando você tenta fazer uma coisa, você pode acabar errando em outras, né? E é por isso que o contraponto costuma ser esse jogo de xadrez, né? Então você tem que construir estratégias. E às vezes você precisa voltar para arrumar a estratégia que estava antes, né? Por quê? Porque olha o que aconteceu aqui quando eu optei em fazer este mi saltando para este si, né? Porque neste caso em específico, né? Como é uma quinta, eu sou obrigado a compensar esse salto por dar o conjunto em direção contrária. Olha aí. E aí eu estou com um salto para oito, né? Para o si, um salto de quinta, né? E gera aqui uma oitava. Aqui, ó. Si, si. Só que este salto melódico obriga a eu resolver esse salto, compensar o salto, colocando a nota lá aqui. Desculpa. Colocando a nota lá aqui. Né? Melodicamente resolve, ó. Claro, melodicamente resolve. Preparou. Beleza. Saltou. Quinta. Perfeito. Depois compensou. Tranquilo? Tranquilo. Só que, obviamente que nem tão tranquilo assim. Por quê? Primeiro, intervalo de oitava, intervalo de oitava, né? Si, si. E agora? Lá, lá. Outra oitava. Lá. Como que? Por quê? Oitava paralela, né? Oitava paralela. Oitava peneirando. Oitava numa boa. Oitava bem errando, né? Claro. Duas oitavas paralela não rola, né? Oitava paralela não rola. Mas, também teve outro erro, que é o quê? Si. Si. É a nota mais aguda. Perdi meu ponto culminante. Entendeu? Então, eu teria perdido meu ponto culminante. Certo? Então, este salto de quinta aqui, obrigou a fazer aquele lá. E aí, lascou, foi tudo, né? Percebeu aí? Então, às vezes, é isso que vai acontecer no seu contraponto, né? Por isso que a prática, ela é importante. Por quê? Porque você precisa começar a abrir os seus olhos, né? Para observar os compassos antes e depois, né? Para observar, assim, mais macro, movimento mais macro. Não nota por nota apenas, né? Claro que, obviamente, isso não é de uma hora para a outra, porque tem as regras melódicas, como eu falei. Tem as regras harmônicas. Tem as regras estruturais, que é esse caso do ponto culminante, né? O ponto culminante, eu chamo de regra estrutural, né? Não é bem melódica, né? É também melódica, mas, para mim, é muito mais estrutural. Mas, por exemplo, tem a regra estrutural que, neste caso, por exemplo, da finalização, né? Tem que ser por grau conjunto, movimento contrário, etc, etc, né? Então, eu chamo isso de regra estrutural. Então, neste caso aqui, ó, seria preferível enfraquecer fazendo esta quinta, o sol, movimento contrário, né? Como estava antes e tal. Enfraquecer isso aí, indo talvez para si mesmo, né? Por quê? Porque aqui, agora, eu não teria salto, né? Só o si não é um salto, né? Não é bem considerado um salto, é uma terça, mas eu não preciso nem compensar, nem resolver. E isso me daria liberdade de, ao invés de colocar esse lá, agora esse lá não é obrigatório mais, eu posso colocar o dó, né? E aí, não só eu tiro a minha oitava paralela, né? Que era si, si, lá, lá. Tiro a oitava paralela e coloco uma décima, mas também crio o meu ponto culminante, tá? Percebeu? Então, algumas mudanças, às vezes, vão facilitar uma coisa, vão dificultar outra coisa e tal. Então, é preciso que você vá encontrando o melhor equilíbrio. Pessoal, mas ficou tão difícil, ficou tão complexo, ficou tão assim, assado, o que é que eu faço da minha vida? Não se preocupa, né? O importante é que você vai praticar as regras do contraponto, tá? É essa prática que vai te dar domínio, tá? Agora, eu posso dar algumas dicas também. Por que que dificultou um pouco mais? Neste caso, né? Por que que dificultou um pouco mais? Bom, porque eu optei em começar em quinta, né? Se eu tivesse começado aqui em uma oitava, talvez, né, eu tivesse outras possibilidades. Por quê? Porque eu já tinha começado um pouquinho mais agudo aqui, né? Não, aí eu já poderia, ao invés de fazer aquele lá que tá ali, eu já poderia fazer alguma outra coisa, né? E assim por diante. Ou até começado mesmo em uníssono, né? Começado em uníssono. Porque aí eu também não precisava saltar tanto, né? Deixava mesmo a nota mais aguda lá pro fim, né? Então, eu poderia já, ao invés de fazer isso aqui, eu fazer talvez, deixa eu ver... Um ré, né? Um ré aí, né? E aí, obviamente, que eu poderia aqui resolver com várias outras possibilidades, né? Enfim, então, aquela minha nota lá, o meu mi, não é que começou, né? Que foi, né? Que dificultou muito, né? Tá o mi aí. Mas criou algumas limitações, né? Quando eu escolho, assim, isso aí, já cria alguma limitação. De certa forma, também o final, né? De certa forma, também a finalização. E vai ter que ser por grau conjunto descendente. Aí já deu, né? Já cria ali também alguma coisa aqui que não rola. Veja que, aquilo que eu falei antes, né? Aqui, ó, meu contraponto, meu cantos firmes estava descendo, né? E aí, eu consegui fazer o meu cantos firmes, ó. Belezinha, né? Praticamente, subi aqui, ó. Né, ó. Quer dizer, fazer assim, por abertura, né? Movimento contrário ali, ó. Até o ponto culminante ali, ó. Legal também, porque justamente essa abertura vai chegar na maior amplitude, que é aquela décima ali, justamente no ponto culminante da voz de cima, entendeu? Então, todas essas coisas vão contar no final, né? Então, tá aí o contraponto de primeira espécie. Vamos passar pra debaixo, bem rapidinho, pra gente finalizar aqui, tá? Do mesmo jeito, né, que tá a construção aqui, eu posso começar aqui o meu contraponto, né? Fazendo aqui esse Fá, tá? Faço uma cesta aqui, né? Uma cesta. Não, não vou fazer essa cesta, não. Porque vai dificultar a outra nota. Eu preciso desse Fá ali. Então, eu vou fazer aqui a... Então, uma quinta. Depois esse Fá aqui. Porque aí, sim, eu faço uma décima, né? Ó, saltei ali uma quarta no início, né? Aqui, certo? Saltei uma quarta aqui. Desculpa, uma terça, né? Não tem problema, mas ao mesmo tempo fiz por movimento contrário pra esse Fá. E esse Fá aqui é uma décima, né? Com o Lá lá de cima, né? Lembrando que eu não posso pôr o combinante, o ponto culminante do meu contraponto aqui, né? Por quê? Porque é o mesmo compasso do ponto culminante do canto firmes, tá? Então, não pode... O ponto culminante das duas vozes, né? Precisa estar em compassos diferentes, ó. Do meu canto firmes tá aqui, nesse compasso. Do meu contraponto tá aqui, no compasso lá na frente, tá? E aqui, a mesma coisa, né? Eu tenho que evitar de fazer o ponto culminante aqui, tá? Mas eu tô vendo que tá subindo muito, né? Tá subindo muito. Então, se ele tá subindo muito até aquele C, eu não posso manter aqui esse negócio aqui embaixo. Porque senão eu vou ter um momento que essa amplitude vai sair fora, né? Então, eu preciso também dar uma saltada. Então, como aqui eu tenho esse movimento descendente aqui, eu já tenho que aproveitar o movimento contrário e jogar a minha voz aqui pra cima. Até porque, olha, ele já termina lá em cima, né? E aí, uma boa prática é você já fazer o final. E qual é o final aqui, né? O final aqui é este final aqui, né? Este final. Então, por quê? Descendente, grau conjunto, né? A mi, meu canto chão. E ré mi, o meu contraponto, né? Quer dizer, enquanto aqui é descendente, aqui é ascendente, né? Grau conjunto e grau conjunto, tá? Então, tem que ser aqui o ré. Aí dá certo, né? Porque aqui é terça, né? Terça, certo? Aqui é assim. O valor de terça é isso, tá? Tranquilinho, tranquilinho. Só que aí, obviamente, eu já começo a perceber o seguinte. O salto ascendente. Não posso. Por quê? Porque o salto ascendente, a não ser que seja um salto de terça, alguma coisa assim mais leve, né? Eu teria que compensar, né? De alguma forma. E como eu estou indo pra cima aqui, eu não estou compensando, né? Então, imaginemos que esse salto fosse, por exemplo, só um exemplo, né? Só pra gente pensar. Imaginemos que a gente tivesse no sol aqui, ó. Mas lascou, porque, ó. Esse sol pra esse ré, salto de quinta, né? Salto de quinta ascendente. Então, me obrigaria desse ré descer pra dó. Mas não posso. Eu estou no final. Eu tenho que subir pra esse mi. Então, lascou. Então, não posso ter esse sol aqui. Entendeu? Então, por isso que a minha melodia já tem que começar a subir aqui. Porque aqui tem que estar mais ou menos em cima, né? Porque eu não posso saltar pra alcançar esse ré, entendeu? Eu tenho que fazer um negócio aqui mais próximo, tá? Então, é essa a questão. Até poderia ser, de repente, um dó, né? Poderia ser um dó aí. Porque eu tenho aqui a quinta, né? Dó sol. Tá? Depois uma terça. E aí eu nisso. Poderia. É impossível. Tá? Dó sol aqui. Tá? Vou tirar, porque vai depender do resto aí do contraponto. Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar, né? Tá descendo aqui. Eu vou aproveitar logo pra subir, né? Sair desse fá aqui. Já que eu fiz esse grau conjunto descendente aqui, ó. Sol, fá. Sol, fá. Fiz o grau conjunto descendente. Já preparei um salto. Qualquer salto que seja. Pode ser quarta, quinta, né? Oitava e tal. Nesse caso aqui, eu tenho que, obviamente, olhar aqui pra a minha nota do meu cantos firmes, né? Nesse caso é o sol, né? Então, eu posso, por exemplo, saltar aqui, talvez, na verdade, eu acho que eu só posso saltar por si, né? Por que eu só posso saltar por si? Ah, porque não pode ser pra outra nota aí? Ajuda nós e tal. Por que só um pouquinho por si e tal? Bom, por quê? Por quê? Veja só. O si tem sexta. Tá, massa? Né? Sexta com sol. Beleza. Ah, mas poderia ser uma quinta, professor. Poderia. Harmonicamente, poderia dar o sol? Poderia, né? Então, movimento contrário e tal. Poderia. Só que a nota anterior é fá sustenido. Aí lembra, fá sustenido não salta pra dó, né? Fá sustenido, dó, quinta diminuta. Não rola, né? É, quinta diminuta, né? Então, não rola. Fá sustenido, dó, não rola. Tá? Então, não pode ser dó. Ah, mas então eu podia saltar por ré? Ah, o salto em si podia. Agora, podia. O salto, né? Fá sustenido, ré. Uma sexta até poderia. Mas esse ré com esse sol, uma quarta, né? Uma quarta. E a quarta é dissonante harmônica. Então, ó. Tá vendo? Às vezes eu tô numa dissonância melódica, não pode. E aí eu tenho que consertar a dissonância melódica e, pum, dá na dissonância harmônica. Entendeu? Então, por isso que tem que ter todas as regrinhas ali, mais ou menos, próximo, né? Na cabeça, pra poder fazer ali, mais ou menos, uma coisa que dê certo. E, neste caso, o que é mais próximo que vai dar certo é esse si aí, né? Que tanto melódicamente, faço unido, si, tá tranquilo, né? Faço unido, si, tá tranquilo, é uma quarta, certo? Quanto também, harmonicamente, si, sol, também tá tranquilo. É uma sexta, então, da certeto, certo? Certeto. Bom, saltei uma quarta, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, né? Só pra poder... Só pra poder explicar uma das regras do salto, tá? Pra poder explicar uma das regras do salto, eu vou saltar aqui para o ré. Fazer outro salto, né? E olha só que loucura. Você vai olhar e dizer assim, ah, agora lascou. Agora lascou. Lascou porque você tem ali a preparação. Grau conjunto. Depois, um salto de quarta. E aí, professor, si, antes, saltou de novo? Como é isso? Dois saltos? É, exatamente. É possível eu fazer até dois saltos seguidos. Até dois saltos seguidos, melodicamente. Até dois saltos seguidos, né? Sendo que os dois saltos podem ser duas terças, terça e terça. Beleza. Pode ser também quarta e terça. Ou terça e quarta. Só que, qual é a ordem disso? Eu só salto quarta e terça quando o movimento é ascendente. Que é esse caso. Quando está subindo, aí eu posso saltar primeiro a quarta, depois a terça. Não posso saltar ao contrário. Não posso saltar primeiro a terça, depois a quarta, ascendentemente. E salto a terça primeiro e depois a quarta é quando está descendente. Quando está descendente, aí eu tenho que saltar a terça primeiro e a quarta depois. Então, de novo, se está ascendente, quarta, terça. Se está descendente, terça, quarta. Certo? Então, é essa a situação. Aí, as terças. Tanto ascendente como descendente, pode, né? Terça, terça ou terça, terça. Tá? Ascendente ou descendente. Não tem problema em saltar as terças. Tem problema em saltar quando junta as quartas. Ah, José, então eu posso saltar duas quartas. Não, pequeno gafanhoto. Não pode saltar duas quartas. Tá? Você só pode saltar duas terças, ou uma quarta e uma terça, ou uma terça e uma quarta. Ok? Então, somente nessas situações, tá? E aí, eu coloquei esse salto de terça. Também porque aí eu tenho aqui um intervalo bem confluente aqui de terça também. Intervalo de terça aqui. Então, é o momento que eu vou fechar legal as duas melodias. Isso só vai acontecer lá no final de novo, né? Só vai acontecer lá no final de novo. Então, dei uma fechadinha legal aqui. E aí, de novo, outra regra que eu vou colocar só para mostrar a regra, né? O importante é isso. Botar para mostrar a regra. Então, eu vou colocar aqui um mi. Então, você pensou assim. Bom, saltou uma terça. Deu legal. Então, terça eu não preciso compensar. Não preciso resolver. Não preciso fazer nada. Então, eu vou subir para esse mi. Porque aí dá certo. Mi e si, uma quinta. Está tranquilo. De boa. Só que aí, o que acontece? Mi e si é o quê? Mi e si é uma quinta. Perfeita. Quinta, né? Justa. E aí, o que acontece? Nesse caso, intervalo perfeito. O que acontece? Gente, quinta, oitava, intervalos perfeitos. Até o nisso. Mas, no caso da primeira espécie, não pode o nisso. Só pode ser alcançada por movimento contrário. Movimento contrário. Nesse caso, é um movimento direto. As duas vozes estão subindo. Então, enquanto uma sobra em um grau conjunto, outra salta. Então, o movimento direto está para essa quinta. Então, não pode. Não pode. Então, a alternativa aqui seria o quê? Eu não posso subir. Então, eu vou descer. Mas aí, eu vou descer para onde? Eu estava aqui no ré. Eu vou descer para um dó? Não, né? Por que eu não posso descer para um dó? Claro, porque esse dó com aquele si, quase qual é uma sétima. Então, dissonância. Dissonância harmônica aí. Não rola. Então, eu vou para esse outro si. Sem problema. Oitava. Eu tenho uma terça aqui. E agora, eu faço uma oitava. Aí, sim. Movimento contrário. Uma subiu. A outra desceu. Alcançou a oitava. Tudo bom. Não tem problema. Tá? Vou manter aqui um pouco ainda para cima. No dó. Vou manter aqui um pouco para cima. No dó. Veja bem. Como a coisa é apertadinha. Às vezes, o negócio sofre aqui com alguns problemas. Porque, veja. Eu já estou percebendo. Por isso que é importante. Esse olhar é importante. Antes de chegar as coisas, você já começar a perceber. Então, eu já estou percebendo que só faltam dois compassos para terminar o negócio. Né? Olhando para ali, ó. Dois compassos para terminar o negócio. Certo? Aquele dó está ok. Mas aí, enfim. Dois compassos. E aí, o que acontece? Já bate aquela coisa. Bom. Onde é que está meu ponto culminante? Né? Então, assim. Eu sei que eu tenho aquele mi agudo ali, ó. No final. Né? Esse mi agudo no final. E, claro. Esse mi agudo no final. é uma... Obviamente que é uma nota mais aguda. Né? Nota mais aguda. Só que, assim. Ah, eu poderia utilizar como ponto culminante? Sim e não. Sim e não. Né? Poder pode. Mas não é aconselhável. Certo? Então, assim. Posso utilizar? Ó. É. Se puder, não. Né? Se puder, não faz isso. Não. Não, tá? É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, ó. A minha ideia é sempre procurar fazer esse ponto culminante antes. Mas se eu não conseguir mesmo, né? Aí eu deixo ali na última nota. Tá? Não há nenhuma regra que diga que ela não possa ser o ponto culminante. Embora as indicações, de forma geral, é que o ponto culminante ocorra, assim. Mais ou menos aqui, né? Segundo terço. Então, por aqui, assim. Tal. Nessa região aqui, certo? Antes da preparação do fim aqui, o ponto culminante ocorra. Tá? Então, essa seria... Seriam as indicações, assim. Ah, vou fazer ponto culminante e tal. Então, tá? Claro. Aqui, se eu tô nesse si, né? Se eu pensar assim, pessoal, mas aí se eu pegar e dar um salto aqui desse si aqui, será que não dá? Não, hein? Dá pra fazer, de repente, um salto aqui de carta, né? Tipo assim, pra esse mi, aí, de repente... Não, né? Então, você vê que já não consegue mais, porque este mi aqui, ó. Mesmo o salto de quarta aqui, né? Que eu teria que compensar, já que eu não preparei, né? Já que eu não preparei, eu teria que compensar. Só que aí, esse mi, ó. Vai dar uma quarta aqui. Não rola, né? Uma quarta não rola. Mas aí, vocês dizem, ah, então por que não põe logo no fá, né? Sustenido, porque aí eu tenho uma terça aqui, né? Uma terça e já é o ponto culminante, o fá sustenido. Pode? Não, por quê? Porque o salto é de quinta, que eu teria que ter preparado pra poder compensar depois, entendeu? Então, é a junção das duas coisas. Você tem que pensar nos saltos, nos movimentos melógenos, junto com os movimentos harmônicos. É isso que é a primeira espécie, tá? Você tem que estar brincando com isso, certo? Pensando nisso, tá? Então, este fá não é possível. Pelo menos nessa configuração, né? A não ser que eu fosse pra trás, começasse ali a ajustar alguma coisa, né? Aí sim, eu poderia ter isso aqui. E você vê como é importante, né? Como foi importante eu já começar aqui a subir, né? Por quê? Porque se tem aquele agudo lá, se eu não tivesse subido, como é que eu vou fazer o ponto culminante? Né? Pra resolver esse dilema, manter esse aqui, esse dó, né? Mas qual seria, talvez, né? A opção mais fácil aqui, ao invés de eu terminar desta forma, eu poderia terminar desta forma. Por que que eu mudar a finalização vai facilitar alguma coisa? Simples. Porque como esse movimento aqui é ascendente agora, né? Ré, dó, um movimento ascendente, né? Então, eu posso entender que desse compasso pra esse compasso, eu posso ter um salto descendente, compensado por esse movimento ascendente. Entendeu? Então, aqui eu já tô indicando que eu posso alcançar esse ré por um salto, porque esse ré vai subir pro mim, vai compensar o salto, né? Então, isso já seria, por exemplo, uma solução, né? Isso já seria uma solução. Por exemplo, se eu tivesse nesse si, provavelmente, eu pudesse saltar, né? Deste si pra esse ré, e, né, compensar o salto aqui. Mas, pra isso, é óbvio que eu teria que preparar o salto, né? Teria que preparar o salto. E eu teria que preparar o salto como? Com a nota lá, né? Anota lá, porque aí o lá si, né? Parou aqui, ó, lá si, né? Depois saltou, né? Si ré, tá? E depois compensou o salto, ó. Ré mi. Certo? Tá certinho, tá? E nesta configuração, o que acontece? Olha o meu ponto culminante ali. Ó, que coisa linda. Porque eu tirei o ré e o mi lá do agudo, né? Quando eu tirei aquilo, a única nota que sobrou agudo foi o ré ali, né? E tá num compasso diferente lá do meu cantos firmes, né? E aí eu tenho terça aqui, grau conjunto, terça, então tudo tranquilo. Aqui eu tenho sexta, né? De boa, aqui eu tenho outra sexta, também de boa, né? Aqui agora eu tenho décima, certo? Décima. E aqui agora eu tenho oitava, tá? Então, é basicamente isso. Aqui eu tenho uma oitava, ó. Certo? Oitava. Aqui eu tenho sexta, né? E aí eu brinco um pouquinho com as sextas. Sexta, sexta, sexta. Então, três sextas, né? E é no máximo três sextas, a gente sabe. Três consonâncias imperfeitas. Então, já são três sextas aqui, né? E aí eu faço aqui agora a décima. Então, quebrei a sequência das sextas. Faço a décima para finalizar numa oitava. Então, é isso, né? Aqui são algumas possibilidades. Claro, pode-se melhorar. Obviamente que pode-se melhorar, né? Aqui a gente tem um tempo limitado para passar o máximo de informações para vocês. Mas, esse seria o contraponto de primeira espécie. Revejam o vídeo, porque são muitas regras, obviamente. Como começa, como termina, saltos, não sei o que, etc. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E espero que você possa desenvolver estudos sobre o contraponto de primeira espécie, inicialmente, para poder você ir desenvolvendo a sua técnica de construção e, ao mesmo tempo, dominando essas regras. Porque, obviamente, muitas dessas regras vão estar ali no contraponto de segunda espécie. Tá bom, gente? Então, beleza. Obrigado. Até a próxima.